Antes de qualquer apresentação, as atenções estavam voltadas para o pequeno arraiá montado na Praça Central de Nerópolis. Aqui, todo mundo à vontade para se deliciar com as comidas típicas das festas juninas. Caldo para esquentar do friozinho, milho cozido e tantas outras opções deixaram muita gente em dúvida do que saborear durante a festa. Tem muita variedade nos cardápios, todas são muito boas. Tem muita comida gostosa, agora a gente está comendo cachorro quente, mas pretendo ainda comer um bolinho de pamonha frita, tem muitas opções. E na era da tecnologia, as mensagens online perderam espaço por aqui. A velha cantada inocente e divertida do correio elegante conquistou corações. Você é o queijo da minha goiabada. Essa cantada funciona realmente? Funciona, sim. Se alguém te cantasse dessa maneira? Vai, depende da pessoa, funciona, né? Ou do queijo? É, também, e da goiabada. O povo está romântico demais, rapaz. Tem umas cantadas aqui, próprias do nosso Goiás, e o povo hoje está naquele pique, né? A segunda etapa da 15ª edição do Circuito Goiano de Quadrilhas Juninas movimentou a cidade de Nerópolis. Uma forma de valorizar a cultura da cidade. A economia da cidade movimenta. Todos os eventos que traz festa, que traz movimentação de bares, movimentação onde as pessoas estão vendendo comidas típicas, né? De quadrilha, movimenta a cidade. Nos bastidores, os participantes tentavam disfarçar a ansiedade. Este grupo, com 64 integrantes, se preparou por mais de seis meses para esse momento. Eles relatam que eu não consegui dormir uma noite antes, a preparação de maquiagem, roupa, durante o dia, praticamente o dia todo, se preparando para vir à noite. É uma competição muito difícil, né? Sim, muito difícil. É bem disputado, tem quadrilhas excelentes, bastantes profissionais mesmo, que tem muitos anos de estrada. Mas estamos aí na luta, na briga, na expectativa. E nas quadrilhas modernas, a tradicional noiva agora precisa dividir as atenções com a rainha da festa. Criaram a rainha, né? Para embelezar mais as notícias de São João, mais o espetáculo. Além do casal de noivo, que antigamente era só casal de noivo, tinha o pai da noiva, ou a mãe da noiva. Então, por que não ter a rainha também da festa junina? Mas a noiva não fica com ciúme, não? De jeito nenhum, a gente é todo mundo para a alegria do público, né? Para fazer bonito para todo mundo, todas nós. Agora é hora de conferir de perto as apresentações desta turma animada. Ao todo, o circuito reúne mais de 1.200 quadrileiros de 15 grupos juninos de todas as regiões do estado. A etapa final desta grande disputa acontece em Goiânia, no finalzinho de junho e começo de julho. E promete ser acirrada para a escolha do grande campeão de 2023. Já tem alguns anos que essas quadrilhas têm dado muito trabalho para o Corpo de Jurados. São pequenos detalhes que fazem a diferença para o campeão de Goiás. Inclusive, em 2017, tivemos a campeã nacional, né? Aqui, representando o estado de Goiás. Na arena de apresentações, eles mostram desenvoltura, sincronismo nas coreografias e muita criatividade. Tudo para, quem sabe, receber o título de campeão goiano e representar o estado na competição nacional que acontece no Pará. A gente prepara todo o espetáculo de janeiro até maio para apresentar para o público, esperando que o público tenha um pouquinho de lazer, entendeu? A gente leva entretenimento para a comunidade, através da cultura, que é a maior manifestação cultural do nosso país, que é a quadrilha junina. A gente leva entretenimento para o público, que é a quadrilha junina.